E eu vou cantar pra Mayara A filha dessa mulher que luta mas não separa E fala mal de Mayara e não tem vergonha na cara Ela é pessoa cara que eu sei que ele é importante Deixou a terra querida, velha que é bandeirante Nós trouxe cultura viva, isso é muito importante Mayara é muito elegante no meio da populaça Veio ouvir a cantoria e o bebê todo de cachaça A filha por natureza do ventre de Dona Graça Pois eu sei que ela abraça uma mulher de valor O seu amarido querido que ele é o meu senhor E aqui está gravando o poeta cantor É seu fruto e seu rigor na rua e em qualquer praça Veio a nossa cantoria o cantador que tem raça Obrigado a José, a Mayara e Dona Graça O pessoal que abraça as coisas do meu sertão O cantador que tem raça canta do meu irmão Só que ela abraça o meu irmão Só que ela abraça o meu irmão E aqui tem raça canta do meu irmão E aqui tem raça canta do meu irmão E aqui tem raça canta do meu irmão Dona Graça tem razão e onde ela entra também é entro Mulher é dona do meu irmão e onde chega pelo centro Ela é lá de areia e eu digo acima de dentro Ela me deu 100% nessa nossa cantoria Ela é da Paraíba, lá da sua piquezinha E aqui em São Paulo mora a terra da garofa Ô dona Glácea, eu queria e a mulher que não separa A esposa de seu Zé e a mãe dessa moça Yara A filha de areia e o vizinho de Ará Ela vê que é necessária para a nossa cantoria Porque aqui é coisa rara que antes ela não via Só no querido sertão quem assistiu proibir Dona Glácea, eu só queria e a senhora é uma flor Seu José, o seu esposo, seu anjo e seu protetor E obrigado a esse casal e por ouvir seu cantador A quem se apresentou é espetacular Quem foi lá do Pernambuco, Paraíba e Ceará Aqui estão reunidos e vieram nos escutar Vanderoa, pôs de chegar aí na cantoria da gente Nas seu crioces comigo no Rio, na Danicete E esse aí não nega nada pra cantador de repente A todos que estão presente agradeço de coração Sou cidadão e serpente do meu querido sertão Vieram escutar a gente e alegrar o coração Toda graça tem razão e mulher não tem nis daforo Já pra senhora é de areia Com seus retenhos e namoros Diga-se remígio conhecer o nosso moleta de ouro Pois ela vai um tesouro e a sua filha também Se parece uma princesa para o século sem fim Aquele que é seu esposo é um cidadão de nós Tudo filmando também O meu repente e o seu Desde a hora que eu cheguei Seu celular não pendeu Um filho pernambucano e nordertino como eu Ele é amigo meu, é cidadão respeitado Tá gravando na cantoria do presente do passado Para ver se a gente faz o certo ou o errado Ô Duda, muito obrigado Isso aí você tá filmando Esse celular bonito Qualquer dia eu tô comprando Mas enquanto eu não posso Você vai ter me pagando Pois o Duda está gravando Que é um ótimo cidadão Ninguém vê um cantador Passa na televisão Mas aí no celular O povo vai ser com o idade Duda é um cidadão E esse aí é um rapaz Colégio Zuzu cantando Pelas redes sociais Que é da manhã em diante Eu vou cantar muito mais Ele é um bom rapaz Que é cavando o ciclobete Joga aí no Facebook Que é desafio Intermetro Que a cantoria da gente Que improviso não repete Pode que eu ficar na neta Cantando a minha canção A madrugada é tão fria Falando do meu sertão Que o rap é triste É assim E cantando por obrigação